Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vim aqui para mostrar em primeira mão o caiaque Oceano Feminino. Esse lançamento é a versão masculina da fragrância. Juntos valem 40 pontos nesse ciclo. Aproveite. Então, está com pontuação extra para quem é revendedora, consultora Natura. Essa é a revista da consultora, tá? Eu estou mostrando aqui, mas os preços não são os mesmos lá da rede Natura, tá? Então, é só mesmo para falar do lançamento. E vai ter também lançamento da linha Todo Dia, que é o Todo Dia Tâmara e Canela. Ele voltou para ficar. A fragrância envolvente sensual retorna em uma linha completa de cuidados para hidratar e perfumar e despertar os sentidos. Muito bom, né? Para quem gostava. Então, é uma linha bem completa com sabonete em barra, sabonete líquido, spray corporal. Tem o refio do hidratante, tem o creme de mãos, tem o desodorante Rolon e o hidratante loção prebiótica, né? E aqui veio o lançamento caiaque Oceano. Vai ter uma pontuação especial para todos que comprarem o kit junto, tá? Pedido mínimo reduzido com ganho máximo do seu nível. Muito legal. Então, chegou o caiaque Oceano Feminino. É uma nova fragrância floral e fresca. Tem parte da embalagem feita com plástico retirado do litoral brasileiro, assim como a versão masculina. Então, o caminho olfativo floral moderado vem do Ilan e do Jasmine Sambaque. Tem nuances frutadas e frescas e o toque de pataqueira, ingrediente da biodiversidade amazônica. O frescor das algas marinhas e da pataqueira traz a sensação de um mergulho no fundo do mar. A intensidade vem do âmbar marinho. Vai ter amostras também e tem aqui um convite para o consumo consciente. Esse que eu amo, a gente ama na natura. Caiaque Oceano Feminino tem o caminho olfativo mais querido pelas brasileiras, o floral. Além do vidro, o plástico da embalagem também é reciclado com material retirado do litoral e dos aterros brasileiros. Para reduzir ainda mais o uso de plástico, a caixa do caiaque Oceano não tem plástico filme e material que demora anos para se decompor. A embalagem é muito mais resistente, garantindo a proteção do produto e lacrada com cola para evitar violação. Então, aqui a gente tem um gráfico, mais ou menos, que vem de leve, que são os deus colônias, até o intenso, que seria o uso da parfum. Então, o caiaque Oceano vai estar aqui mais próximo do intenso, mais próximo de um eau parfum. Então, a sua durabilidade é maior. Ou seja, ele tem mais óleos essenciais na sua formulação e a concentração acaba ficando mais na pele. Se a sua pele estiver hidratada, esse perfume vai durar ainda mais até o dia todo. E aí, da mesma linha, tem o caiaque aéreo, que é um pouquinho moderado, o caiaque aventura e o caiaque mesmo, que é um pouquinho mais para leve. Aí, aqui é a parte de pontuação, né? Eu já peço para você deixar seu like, se inscrever no canal, que é muito importante para a gente poder fazer conteúdo de qualidade que tenha relevância na sua vida. Um forte abraço, te vejo no próximo vídeo.